Olha, deixa eu conversar agora com o Rogério Piva. O Rogério, ele é um malabarista, ama a articência e o circo, já visitou 37 países e agora está aqui em Imperatriz, não é? Está aqui em Imperatriz, o projeto dele é muito interessante, quer visitar escolas. Rogério, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Uma alegria receber você aqui no RD, viu? Bem-vindo, tá? Muito bem-vindo, não é? Como é que é essa experiência de ter visitado 37 países, hein? Tem andado tanto. Comecei, conheci a arte através de um projeto social na periferia, em São Paulo, né? E esse contato com a arte que me livrou de um contexto muito violento de tráfico, de criminalidades, né? A arte resgatando, cumprindo o papel dela como educação também. Cresci como malabarista, viajei diversos circos no mundo todo, fui premiado, algumas vezes fiz até um show para o Papa Francisco no Vaticano. Pois é, minha própria pessoa me disse que já se apresentou para o Papa. Eu tenho até uma foto aqui só para se ilustrar, que acabou não dando tempo de passar o material. Aqui tem o meu trabalho nos circos. Pode ficar lá, pode ficar lá que o pessoal te enquadra legal. Então, aqui tem, né? O Papa, foi todo... Essa apresentação foi quando o Papa esteve no Brasil? Não, eu estava lá no Vaticano. Você foi em Roma, lá no Vaticano? Eu estava num circo na Itália e fui convidado para essa ocasião, né? Em praça pública lá no... Ele chegou depois para a gente e falou, vocês missionários são... Não, vocês artistas são missionários da paz e da fraternidade. Olha só que legal. Gente, continuem. Porque eu sei da dificuldade que os artistas enfrentam nesse mundo. No mundo só de consumo, no mundo de coisas palpável. A arte vem com aquela proposta de sentir, né? E por isso, talvez, hoje em dia, lamentavelmente, uma cerveja é mais cara que um ingresso de circo. Um cigarro é mais caro que um ingresso de circo. A gente vê a calamidade, a catástrofe que a gente caminha nessa sociedade, onde as crianças já têm acesso ao alcoolismo muito cedo. E quase não se vê mais circo no Brasil, infelizmente. A gente está aí, a gente está ocupando os espaços públicos, os circos estão resistindo, né? Mas é muito difícil a gente não ter uma sociedade voltada, um Estado voltado, uma educação voltada para o consumo de arte. Consumo de arte como ferramenta de transformação. E, infelizmente, o que está sendo levado como arte hoje é cantores sertanejos que influenciam somente o consumo de cerveja, a traição, isso e aquilo. Então, nós, eu como artista resistente, né, abandonei, nunca abandonei os círculos. Hoje eu viajo num Fusca. Você é de Fusca? É, eu tenho dois anos. O Fusca está aí fora? Não. Eu não sei se você... Está aí fora, meu Fusca está aí fora. Eu não consegui coisar as fotos, mas isso aqui foi do show ontem no bairro Caema. Você teve onde vai dar Caema? Eu cheguei aqui a convite dos meus amigos do Circo Boto. Amigos do Circo Boto. Eu não ia nem vir para cá, eu estava passando por Açailândia. Eu estava passando por Açailândia, meu amigo do Circo Boto. Cara, dá uma passada aqui. Tenta não balançar porque a imagem está tentando pegar direto da câmera, a imagem da sua visita ao bairro da Caema ontem. Se frisar a imagem aí, Marcelo, fica legal. Esse é o Fusca, eu carrego toda essa estrutura dentro do Fusca de iluminação. Há quantos anos você tem esse Fusca? Dezoito anos. Há dezoito anos? Dezoito anos. Ele é o meu único carro que foi. É parte da tua história, né? É o seu único carro até hoje? Eu cheguei no Brasil, está aqui comigo o Fusca. Isso é que legal. Cheguei no Brasil, cheguei no Brasil dois anos, antes mesmo de começar a pandemia, voltei de uma temporada fora. Quando cheguei no Brasil, eu falei, agora eu vou fazer uma tour com o meu Fusca, viajando pelo Brasil, somente em comunidades rurais. Assim como eu fiz na África durante nove meses, fiz na Ásia também. A ideia é democratizar o acesso. Como é que você sobrevive durante todo... Porque você não cobra ingresso. É romper com a... Primeiro é romper com aquela coisa da bilheteria, que limita aquele que pode pagar daquele que não pode. Num país tão injusto, isso ainda é um grande problema. E então, eu coloco o chapéu no final. Eu falo para a comunidade, a gente trabalhar o colaborativo entre a gente. Para mim, chegar até aqui, outra comunidade lá atrás fortaleceu. E hoje, vocês são protagonistas desse meu projeto para mim chegar numa próxima comunidade. Já que em toda essa minha viagem eu não tenho apoio de prefeitura, nem de ONG, nem de associação. As prefeituras, eu envio mensagens para a Secretaria de Cultura, mas... Acho que nem abrem a caixa de e-mail. É uma bagunça imensa o que acontece com a Secretaria de Cultura nessas cidades. Então, é isso. Estou conseguindo sobreviver dois anos e dois meses já na estrada, sendo financiado unicamente pelo povo, levando um espetáculo digno de arte e democratizando esse acesso. Isso tem sido maravilhoso. Estou aqui em Imperatriz, onde foi lindo, no Caema. Então, nas tuas apresentações nos bairros aí, nas comunidades carinhas, você dá uma dica de como fazer balabares e tal, é? Todo espetáculo vem de um diálogo com o público, né? Só jogar a bolinha para o alto é legal, mas a gente precisa de um conceito para isso, né? Precisa de um conceito. Fazer arte, por que fazer arte? É para cutucar, para despertar o pensar. Tem aí um tom de crítica social também? Total. Se não houvesse, não seria só entretenimento. Eu não quero ser, eu quero incomodar também. Como artista que vem da periferia e que, graças a isso, rompi todas as barreiras que tinha para um garoto pobre da periferia, sem acesso à educação, muitas vezes estrutura familiar totalmente defasada, né? E ainda assim, consegui publicar meus livros. Puxa, que legal, você tem livros publicados. É, tenho livros publicados pela minha própria editora. Quantos livros? Esses aqui são literatura de Cordel, uma coleção onde eu falo das minhas histórias pelo mundo. Deixa eu ver literatura de Cordel, um deles, por favor. Pode continuar, por favor. Um diário de um malabarista, num país que eu estive, na Papua Nova Guiné, levando também espetáculo nas comunidades. Vê se você consegue focar uma... Olha isso aqui. Tenta focar nesse livro. É um livro fotográfico. E é isso, fazendo esse trabalho de democratização também. Puxa, que legal, que legal. Eu tenho sido o primeiro na vida de um montão de gente que teve a primeira oportunidade de ver um circo. Graças a essa... Ver ou sentir, eis a questão. Você começa filosofando aqui, não é? Porque isso foi um abrigo, um orfanato de pessoas com deficiência visual. Eles não conseguiam enxergar o malabarismo. Como fazer um malabarismo chocênico para pessoas que não enxergavam? Acontece que aí eu percebi que eles enxergam sentindo. Eles veem o mundo sentindo. E o único cego ali era eu, que não conseguia ver, através da minha arte, possibilidades que eu pudesse utilizar. Que percepção. Isso foi na Malásia. Me permite, então, pelo menos um trechinho aqui. Nesse mundo de consumo que estamos mergulhados, acabamos esquecendo de que graça nos foi dado. Olhos para contemplar, coração para emocionar, nada disso é comprado. Somos animais humanos e ainda não aprendemos a natureza que nos deu o que de melhor nós temos. O privilégio de sentir, de tocar, olhar e rir. Pouco a pouco esquecemos. Grande verdade, viu Rogério? Muito obrigado. Grande verdade, viu? Legal, parabéns. Eu queria que você avizesse o número de gente de malabares. Claro, claro. Afinal de quando estamos falando de cinco, né? Hoje é a noite, né? Vai ter o nosso espetáculo. Onde é que vai ser hoje? Bom, hoje é a noite, meu amigo Guilherme Bouto me convenceu. Eu já estava indo embora, porque eu vou assim, ó. E estou indo para o Acre, né? E vou entrar no Peru com o meu Fusca, porque lá já tem um circo reservado só para mim numa temporada. E hoje eu vou... Aí ele me convenceu, eu vou fazer um espetáculo na Beira Rio. Não é meu foco fazendo essas partes mais centralizadas. Sim, sim. Eu vou sempre para as comunidades. Mas enfim, hoje a gente vai fazer no Beira Rio às sete horas da noite. A partir das sete horas vai estar tudo armado lá já para a gente fazer. Minha especialidade é malabarismo, mas no espetáculo ele envolve muito diálogo, poesia, música, né? Trabalhar a arte e essa conscientização. E isso foi um pouco do que me libertou no mundo. Você vai fazendo malabares e contando histórias, falando da vida, das comunidades. Ou seja, malabares. Olha que coisa incrível. Não importa o quanto o profissional sobra. O erro é completamente presente. Através do erro que eu descobri que não haveria outra forma de aprender malabarismo. Mas o erro está em qualquer parte da nossa vida, né? E a gente tem que levantar com alegria e continuar. Malabarismo é uma grande escola. Hoje então na Beira Rio a partir de que horas? A partir das sete horas. Olha, a partir das sete da noite vai lá para a Beira Rio, leva a criançada, leva os filhos, leva a família para ver o Rogério Piva lá. Esse cara fantástico, com a lição de vida e com a crítica social muito importante, muito oportuna, muito necessária. Rogério, foi uma alegria muito grande te receber aqui no Hora D. Te desejo muito sucesso nessa sua caminhada e que você, que teve a vida transformada, consiga transformar a vida de muitas crianças. Vamos multiplicar, multiplicar, para que a violência deixe de ser espetáculo. Que você continue sendo sempre esse multiplicador da esperança. Muito obrigado. Tá bom? Um abraço para você. Tchau, até lá. Um abraço para você. Tchau, até lá.